a torcida do Flamengo deu um show contra o Bahia essa câmera é de um ângulo diferente e os créditos dessas imagens vão para o Instagram repórter da celebridades e a torcida não parou de cantar foi uma festa no Maracanã com vários cânticos lembrando que a torcida estava unida, todas as baterias no setor norte unidas é assim que deve ser, é assim que tem que ser a torcida do Megão dá um show quando acontece a união das baterias a torcida do Flamengo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL